Eu acho que vai ser um resultado bem diferente do que a gente imaginava no início dessa temporada, né? Ou seja, você vai voltar das férias com o 9x2 presente. Será? Tudo isso, Vessi? Olha, acho que tem caixa até pra mais, hein? Voltei das minhas férias pra alegria de uns, pra tristeza de outros, não tenho dúvidas, mas cá estamos pra fazer o Mano a Mano de um campeonato brasileiro bem aberto nesse ano, ou nessa temporada, na real, né? Porque estamos em 2021, é o campeonato ainda de 2020. E o nosso Mano a Mano aqui hoje vai ser de Flamengo e Palmeiras, times que têm brigado por títulos nas últimas temporadas. E aí, Flamengo e Palmeiras, justamente os dois se enfrentam nessa quinta-feira, então o nosso Mano a Mano aqui vai colocar frente a frente esses dois times. Vamos começar, então, com goleiros. E aí, a gente tá pegando aqui a escalação, basicamente, do último jogo, tá? Dos dois times. Tanto do Palmeiras, que goleou e venceu o Corinthians do jeito que venceu, quanto do Flamengo, que venceu o Goiás. Os dois jogaram no mesmo dia, aliás, na segunda-feira. Então, vamos de Everton ou de Hugo Neneca no gol, ou Bruno Formiga? Ah, a gente já começa com um belíssimo poupa-tempo, né? Não tem muito o que discutir aí. A gente tá falando do melhor goleiro do Brasil, que mesmo num time muito seguro hoje, ele, quando é acionado, decide. Não há comparação, né? Com todo respeito. Não tem como, Wess? Não, se você for votar com o momento que cada jogador chega pro jogo, que é o critério que eu tô utilizando, eu não tô utilizando a carreira, eu não tô utilizando o que cada um tem de potencial, eu tô votando como ele tá chegando agora pro jogo desta quinta-feira. É um grandíssimo do poupa-tempo e seria contra o Diego Alves, seria contra o César, seria contra qualquer um. Tá jogando muito, né, o Everton. Mesmo que o Palmeiras jogue bem, ele faz defesas muito importantes nesses últimos jogos aí do Palmeiras, nessa arrancada em tudo que chegou o Palmeiras, Copa do Brasil, Libertadores. Na lateral direita, o Wess vai de Marcos Rocha ou de Isla? Rapaz, eu acho que é o confronto, assim, é um dos poucos confrontos que eu vejo equilíbrio nesse momento, acho que o Marcos Rocha vem fazendo alguns jogos muito altos e baixos, e o Isla, ele tava excelente na frente, mal atrás, agora ele tá mal atrás e mais ou menos na frente. Então, assim, é um confronto que, na verdade, se eu pudesse não votar em respeito ao que eles vêm jogando, eu não votaria. Mas, diante disso daí, eu vou votar no Marcos Rocha, porque acho que tá menos pior. Meu Deus! Tá nesse nível pra você também, Formiga? Mais ou menos, assim, acho que não é pra tanto. Eu entendo a crítica, acho que talvez o Marcos Rocha dê uma aparente distoada em alguns momentos, o Isla já viu momentos interessantes. Esse, como chega pro jogo, a gente precisa... Qual é esse recorte? Vai ser de uma semana, de um mês? É um momento um pouco mais amplo? Eu tenho uma dificuldade, às vezes, em especificar isso. E se for pra especificar, como eu acho que é... Fazendo uma média aí das atuações, eu ainda vou no Isla, que é visto como o melhor que tem pra aquilo que dá pra fazer na lateral do Flamengo. O Marcos Rocha, eu não sei se é visto assim, até porque o menino já fez aquele papel ali tão bem quanto ele. Precisou até dar um suporte a ele no jogo contra o River, né? Pra fechar o lado, enfim. Eu vou no Isla aí, que no geral eu acho mais lateral que o Marcos Rocha. É, nessa aqui, pra desempatar, eu vou de Isla. O Vese falou de um Isla agora mais ou menos na frente, mal atrás. Mas eu ainda acho que o Isla consegue entregar mais e participar mais da construção do jogo do Flamengo. Num Flamengo que, né, é diferente do Flamengo que a gente se acostumou, 2019, principalmente. Mas eu acho que é um cara que ainda consegue participar mais da criação, por isso eu vou no Isla aqui. Luan ou Rodrigo Caio, Bruno Formiga? Vai pintar o famoso, hein? Bom. É, essa aqui a disputa é boa também, mas eu acho que, assim, você tem de um lado o cara que o clube sentiu muita falta e que é titular absoluto e extremamente regular. Do outro lado, um cara que vai e volta, vai e volta, às vezes aproveita oportunidades, mas pra muitos não consegue ser convincente. Então eu vou de Rodrigo Caio. Pra você, Vese. Rapaz, olha aí, ó. Olha aí, Vese. Veja você. Eu acho que... Dois a um, é da água. O Rodrigo Caio, ele teve a sua ausência muito sentida no período que ele ficou fora. Ultimamente, ele vem sendo consumido ali por um sistema muito ruim, mas ele tem conseguido fazer bons jogos no geral. O Luan, acho que ele é um quando ele joga do lado do Gustavo Gomes. Não é tão bom quando não joga. Entrou e saiu do time. Então, nessa disputa aí, eu acho que o Rodrigo Caio chega melhor. Então eu vou de Rodrigo Caio. Eu aqui, pra mim, aliás, dois zagueiros que... É, não vou dizer que eu esperava mais do Luan do que eu acho que eu esperava do Rodrigo Caio, porque eu acho que o Luan surgiu e surgiu muito bem. Quando foi contratado pelo Palmeiras, assim, eu considerei uma baita contratação. E eu acho que ele viveu mais altos e baixos do que o Rodrigo Caio, onde tá, né, no Flamengo. O Rodrigo Caio, assim, acho que é das peças que menos oscila nos últimos tempos, se a gente pensar. De Flamengo, certamente, mas de futebol brasileiro, sim, o Rodrigo Caio, desde que chegou no Flamengo, acho que tem uma oscilação muito pequena. Sempre mantém um nível muito alto. Então eu vou de Rodrigo Caio aqui também. Vamos de Kusevich ou de Gustavo Henrique, Vitor Sérgio Rodrigues? Lembrando, pegamos aqui como base a última escalação, Gustavo Henrique foi titular. É, aí era o Gustavo Gomes, que tá fora de combate aí, que ganharia, seria poupar tempo contra qualquer um. E acho que o Kusevich não teve tantos minutos assim. Quando apareceu, foi bem, bem melhor do que, na média, o Gustavo Henrique. Então é Kusevich. E aí, Formiga, Kusevich também? Ah, eu acho que vai ser poupa tempo pelo Gustavo Henrique, porque eu acho que ele seria poupa tempo contra qualquer um. Porque são poucos jogos, né, do Kusevich. Sim, mas a ponto dele hoje tá até brigando pra barrar gente que tava bem, né, relativamente bem. Eu vou de Kusevich aí, eu acho que não vai ter... O Gustavo Henrique, cara, a temporada é muito sintomática, porque eu não lembro dele ter ganho nenhuma na mano que a gente fez aqui, isso é muito ruim pra ele, né, e acho que, enfim, é um 2020, 2021 pra se esquecer do Gustavo Henrique. Seria o passo seguinte, né, da carreira, o passo de consolidação, e acabou sendo alguns passos atrás. E acho que confirma o que o VES disse, né, de votar no Kusevich muito mais também, muito mais não, mas também, e uma grande parte por demérito do Gustavo Henrique. Se ele perdeu pra todo mundo, praticamente, no mano a mano que a gente fez aqui, acho que pra todo mundo mesmo, todos que ele tava envolvido, claro. Acho que isso diz mais sobre ele, no fim das contas, do que sobre quem estava nas disputas com ele. Na lateral esquerda, Formiga Vinha ou Felipe Luiz? Pois é, eu vejo, tava vendo o jogo esses dias com o meu filho mais velho, ele falando, cara, que o Ramon já era pra ser titular, que não dá mais o Felipe Luiz, é tipo assim, o cara num dia presta, no outro dia não serve pra nada. Mas de fato não é de hoje que o Felipe Luiz é motivo de crítica, né, e acho que do lado esquerdo do Palmeiras você tem uma resolução, né, muita regularidade, dificilmente faz um jogo ruim, tá sempre dentro da curva, e acho que como se espera menos, talvez também se cobre menos, o fato é que o Felipe Luiz tem cometido falhas que passam longe do Felipe Luiz que a gente projetou e que a gente já viu, inclusive, com a camisa do Flamengo. Então nessa aí não vai dar pra ele. Eu sou bem defensora do Felipe Luiz no geral, normalmente, assim. Eu também. Antes do Flamengo, na seleção, muita gente criticava, né, quando ele era convocado e tal. Só que eu acho que, no geral, assim, a grande característica, o ponto forte do Felipe Luiz, defensivamente ele sempre foi um cara muito bom, né, muito seguro, que sabia muito bem o posicionamento, fechar a linha e tudo mais. E ele tem falhado, inclusive, aliás, várias vezes no ponto forte dele, né, na temporada. Então acho que isso acaba pesando bastante. Pra você, Ivesse, Alvinha também? Ah, vocês já explicaram, né, o Felipe Luiz que vive uma fase muito ruim. Nas duas metades do campo, atrás sendo batido facilmente, um posicionamento bem aquém e, na frente, errando muito. Quando participa das jogadas, alguns passes que nunca foram, assim, que são, chegam a ser espantosos do Felipe errar. Então, Iuvinha, ele começou, acho que até melhor do que tá agora, mas o que ele joga agora é seguro atrás, quando vai à frente, vai com... e não banaliza a subida, então não tem nem disputa pra mim, nesse momento. Vinha, então, vira o jogo para o Palmeiras, 3x2. Danilo ou William Arão, Vitor Sérgio? Ah, vou de Danilo também, assim, o William Arão tava sendo, vira e mexe aí, sendo utilizado na zaga, isso expôs ele um pouco, no meio campo também, sendo batido facilmente em transições defensivas, ainda tem a bola alta e isso ele tem funcionado, mas o Danilo virou um, é mais um achado aí no time do Palmeiras, segurança na frente, bom primeiro passe, força física, marcação, pra mim, Danilo. Danilo, assim, também, pra você, Formiga? É, acho que ele vai, vai pelo... é o elemento novo também, né, que acho que se esperava menos e se consolida num lugar que originalmente nem era dele, né, acho que o Arão paga o preço também por uma desorganização defensiva que estoura muito naquilo que ele faz, é muito importante ainda na saída, é muito importante em vários fundamentos, mas eu acho que o coletivo estoura em caras como ele, né, e o coletivo do Palmeiras exalta caras como o Danilo, então é muito difícil aqui não votar no Danilo, porque o Arão já vive, acho que no limbo de evolução, assim como o time, há um mês e pouquinho aí, e o Danilo nesse período muito regular, né, fazendo jogos muito consistentes. Zé Rafael ou Gerson, ou Formiga? E aí, assim, eu não quero que o torcedor do Palmeiras fique bravo, óbvio que tem aqui muito crescimento do Palmeiras na temporada, mas acho que tem também, de alguma forma, decepção com algumas peças do Flamengo, e aí, acho que quando a gente faz uma comparação de Gerson e Zé Rafael, num geral, acho que todo mundo pensaria em Gerson. No momento é o Gerson ou tem uma decepção aí também, Formiga? Eu acho que, assim, tem uma decepção de um geral para todo o Flamengo, porque o sarrafo que se estabeleceu é muito alto, mas mesmo nos piores dias ou nos piores momentos, o Gerson ainda estava ali entre os que escapavam, fazendo jogos muito bons, lá atrás, agora recente, precisou fazer outros papéis para tapar buracos de alternativas que o time não tinha, esses dias a gente discutindo mesmo de placa sobre Everton Ribeiro, num eventual perda de espaço, seria o Gerson, aquele que a gente imagina que ocupasse o lugar, para você ver o quanto ele pode te entregar. Num geral, acho que ele é muito mais jogador que o Zé Rafael, que vem bem, é verdade, fazendo um papel ali de um segundo homem, um papel mais de construção por dentro, mas eu ainda acho que essa melhora do Zé Rafael é insuficiente para brigar com o Gerson, que se tiver mais ou menos, para mim, vai ser mais importante. E o momento dele não é trágico, né? A gente, se a gente estivesse falando aqui de um momento muito ruim, como a gente falou do Filipe Luiz, eu acho que daria uma briga. Mas acho que não é o caso do Gerson, então eu vou votar no Gerson. Você, Vitor Sérgio, o momento não é trágico do Gerson, mas o Zé Rafael agrega bem ao Palmeiras. E aí, o que você faz? Você vota em quem? É, eu acho que essa votação aí, a gente está pegando um jogador do Flamengo que é quem, na média, tem se salvado aí, e acho que o Gerson tem feito isso, né? Dentro de um momento que estava todo mundo jogando muito mal, o Gerson estava se destacando. E do outro lado, o Zé Rafael, que tem feito alguns bons jogos, mas também outros não tão bons. Por exemplo, o desastre contra o River, o Zé Rafael vai muito mal naquele jogo, por exemplo, né? Então, diante disso, assim, diante desse balanço, em compensação, o Zé Rafael já foi bem, já foi muito bem contra o Corinthians. Então, diante desse balanço aí, acho que os dois chegam mais ou menos no mesmo nível de confiança, no mesmo nível de qualidade para esse jogo. E aí, já que eles chegam no mesmo nível de confiança, aí eu voto em quem é melhor jogador. Então, eu vou votar no Gerson. Boa, eu estava achando que você ia deixar para eu decidir, ia sair desse jeito que você estava falando. Você está voltando de férias, ainda está sem ritmo, aí eu vou te poupar. Tá, tudo bem, mas eu ia de Gerson, então está tudo certo. Gabriel Menino ou Everton Ribeiro, ou Vitor Sérgio, aí eu estou curiosa. Então, assim, é complicado dizer isso, mas hoje é um grandíssimo poupa-tempo, Gabriel Menino. É poupa-tempo assim, ou Bruno Formiga? Rapaz, porque fala muito mais do Gabriel do que do Everton Ribeiro, que também acho que deu um estacionado. É, eu acho que fala muito do como ele está muito bem. Pode ser também, mas eu vou votar no Menino, mas, assim, com um ressalvo. Mas se não é poupa-tempo, gasta o Everton Ribeiro. Não, eu estou gastando, eu estou enrolando aqui. Eu acho que o Everton Ribeiro está sendo tratado como o pior em campo em alguns jogos, quando eu acho que o sistema também tem estourado em cima dele. Mas, no fim das contas, o sistema está estourando em cima de todos os jogadores do Flamengo, né? É, mas eu acho que alguns escaparam aqui, né? A gente falou do Rodrigo Caio, a gente falou do Gerson, a gente falou do Isla, o Pedro em vários momentos foi poupado aí, é que o Pedro não vai estar aqui na disputa, mas o Pedro não foi atingido, né? Por isso, enfim. Então, o Gabriel Menino leva essa para cima de Everton Ribeiro. Quem diria, hein, Everton Ribeiro? Que loucura é o futebol, né? Momento, momento. O importante é registrar o momento. Eu vou colocar na testa, assim, momento. Vai ser bom, velho. Se escreve um dia na sua testa e cola. É, porque na minha testa dá para ser um outdoor, quase. Inclusive, se a galera quiser anunciar, eu estou aberto a negociações. Na testa, eu tenho que cobrar caro, velho. Rafael Veiga ou Arrascaeta Formiga? Rapaz, é, é o deloço, viu? É, porque, assim, o Veiga, em alguns momentos, ele foi até para o banco, né? Assim, algumas decisões, na hora que a corda estourou, ele, de fato, ele vem decidindo, tem um papel muito importante. É, cara... Eu já estourei minha cota de loucuras no voto anterior, assim. Eu não consigo... Se o Veiga fosse um titular absoluto, o cara é intocável, eu ficaria tentado, mas em alguns momentos foi até preterido. Eu vou votar no Arrascaeta, porque, enfim, acho que num todo, na hora de decidir, eu vou confiar mais nele. E vem de um jogo bom, né? Relativamente, dentro das proporções. Mas eu sei que vai sobrar para a Tainá, então... Não vai sobrar para a Tainá, não. Vai sobrar para o Vítor Sérgio Rodrigues, porque eu vou votar no Rafael Veiga. Pô, para mim, desse novo Palmeiras, entre aspas, o Rafael Veiga é um dos principais jogadores, um dos casos que mais cresceu. Acho que até um pouco com o Luxemburgo já, a gente já conseguia ver um pouquinho mais do Veiga, mas principalmente com a chegada do Portugal. Você não acha que a gente esperava tão pouco dele? É por isso esse crescimento e tal? Porque... Eu também acho que seja, tá? Eu esperava bastante dele, tanto que enquanto ele não estava apresentando, a gente dizia que era uma decepção. É? Não, eu acho. Acho que a gente tinha essa sensação. E aqui, de novo, como eu falei de decepção com os jogadores do Flamengo, aqui eu acho que o Rascaeta, do que a gente já viu desses caras, acho que eles estão numa queda de produção nesse atual momento. E aí, Vé, se você decide, Veiga tem um voto e Rascaeta tem um voto. É, eu acho que... Atenção, edição, dá destaque aí. Para mim, não tem nenhuma dúvida que o Rascaeta é mais jogador que o Rafael Veiga. Acho que se você fosse para a nota lá do FIFA, vai vir o Rascaeta maior do Rafael Veiga com razão. Agora, nesse momento, o Rafael Veiga está vivendo uma fase espetacular de fazer gol em todo jogo, de fazer dois gols no clássico, fazer a função dele de conectar meio campo com o ataque muito bem. E o Rascaeta fez gol no último jogo, mas patinando naquilo ali, né? Faz uma jogada aqui, outra ali. Momento defensivo ruim. Momento de criação aquém do que a gente já viu. Então, para mim, não tenho dúvida que, e mesmo o Rascaeta sendo mais jogador que o Rafael Veiga, como eu estou votando para como ele chega, a qualidade, o momento que eles chegam para o jogo, eu vou votar no Rafael Veiga. Então, o Rafael Veiga leva mais uma. Tivemos possibilidades aí, hein? De voto para o Rafael Veiga e para o Arrascaeta. E teve um outro aqui que teve uma disputinha, mas também não rolou. Por enquanto, três votos só para o Flamengo. Esse próximo, para mim, é poupa tempo. William ou Bruno Henrique? Para você também, S? Hoje, sim. Hoje o Bruno Henrique... Hoje. Ah, eu diria que hoje... E, assim... Um ano, para mim, não. Não. Só em 2019, eu acho. Não. Te daria Bruno Henrique. 2017, acho que daria Bruno Henrique também. É, eu também. 2017... Acho que daria Bruno Henrique também. Sim, mas é o ano que o William já está no Palmeiras. E é... E entra e sai do time. Ah, é o ano do campeonato do Corinthians, né? Brasileiro do Corinthians. É, então, assim... Hoje o Bruno Henrique é um jogador que tem se apresentado muito para o jogo, mas tropeça na bola, não consegue dar um tapa na frente e tudo. Ele deu assistência com o gol do Gabigol, ele perde a bola, o jogador do Goiás escorrega, ele perde a bola, o que ele tentou fazer, ele não conseguiu, ele foi mal sucedido. Depois ele teve o mérito de insistir lá e o jogador escorregou, ele deu assistência. E o Bigode, que viveu uma fase bem complicada aí há um tempo, vem crescendo muito de produção. Então acho que chega nesse momento, mesmo na fase ruim, ele estava sempre fazendo os gols. Fazia um gol aqui, outro ali, jogando mal. E aí, de uns quatro ou cinco jogos para cá, ele cresceu de produção. E o último jogo ele jogou demais também contra o Corinthians. Então, neste momento, para esse jogo, o Bigode chega melhor. Para mim, o Bigode é um dos jogadores mais subvalorizados que temos neste país nos últimos anos. Fala, Formiga, você vai de William Bigode ou de Bruno Henrique? É, a gente está... De novo, é uma disputa de um asterisco como titular contra um titular. É curioso, isso fala muito do Palmeiras, como tem opções hoje. Porque a gente está falando aqui de caras que ficam... que são peças de segundo tempo e que às vezes ganham titularidade. E que ficam entrando e saindo do time em vários momentos por necessidade ou por mérito. Então, a gente falou do Veiga há pouco, agora isso vale também para o Bigode. Em algum momento... É porque o Danilo hoje está consolidado, né? Mas é interessante. A gente falou lá da zaga, né? Como já tem mudança. Bem, só para não ser 3x0, porque eu acho que esse confronto não era para ser 3x0, eu vou votar no Bruno Henrique só para não ficar feio para ele, mas... Não era para ser 3x0 nem pelo momento? Ah, eu acho que não. De novo, eu estou falando de um cara que se fosse essa sumidade que a gente está falando era titular, ele não é. Não, mas espera aí, porque o Rony começou a fazer um monte de gol também, em jogos importantes. É isso, mas... E isso não se questiona no caso do... Quer dizer... Não, não se questiona. O Bruno Henrique não vai para o banco porque não tem quem colocar. O Michael não deu certo. Até tem, né? Mas os caras não estão entregando. Mas em termos de talento... Não, até tem. Opções... Não, tudo bem. Mas não tem um cara que esteja entregando como tem o Rony entregando no Palmeiras. Então, como o Rony entrega no Palmeiras, aí você ali vai e joga uma peça que outra. No Flamengo não tem essa peça que está entrando e indo bem. Então... É o que a gente está falando aqui como se o momento fosse um esculacho, né? Uma diferença grande do William para o Bruno Henrique e tal, que teve até alguns lampejos aí, alguns momentinhos, inclusive perdendo o gol a Bessa em jogo só. Mas estava lá, ele aparecendo e criando e jogando. E como o Vitor lembrou, gerando chance, gerando volume. Uma coisa é o que esse volume termina em nada. Mas ele está lá gerando. E a gente está falando aqui como se fosse um abismo de momento, que eu acho que se fosse de fato essa produção absurda do William, daria-se um jeito dele virar titular no Palmeiras. Alguém ia cair. É que eu acho que é uma produção boa contra uma produção que não está boa. Não, mas eu voto no final, eu votaria também. Eu estou só votando aqui, porque eu não acho que esse confronto tem cara de 3x0. Aí, para não ficar feio... A gente já fez isso algumas vezes, né? Esse voto centrão aqui. Então, eu estou dando um voto centrão. Sim, às vezes é necessário. Luiz Adriano ou Gabigol? Quero ver o seu voto, formiga. Luiz Adriano. Aqui, acho que para mim vai ser fácil, porque, de novo, aí vale o inverso. A gente está falando de um cara muito acima da média. Hoje, dentro do próprio time, que é o time que sobra no futebol brasileiro, contra um cara que também não vinha sendo titular. O Gabriel tinha perdido o seu posicionamento, o seu posto. Então, Luiz Adriano. Luiz Adriano, para você também, Bess? É, se você pegar... Na temporada, eu acho que é mais uma tendência de equilíbrio, mas se você pegar o recorte dos últimos 5, 6 jogos, é muita coisa o Luiz Adriano, né? Luiz Adriano fez uma partida histórica lá na Argentina. Depois, jogou demais, 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 demais contra o Corinthians. Então, assim, tenha jogado muito, tenha trabalhado. No jogo do desastre lá contra o River, o Luiz Adriano é quem consegue se destacar no jogo de volta, né? Voltando, marcando, segurando bola. Então, assim, é um jogador, acho, muito diferenciado do futebol brasileiro. Então, nesse momento, e o momento que o Gabigol passou tempo de lesão, barra fase meio esquisita, com o Pedro aparecendo, indo para o banco, fazendo beicinho. Então, por isso tudo, Luiz Adriano. Ai, ai. E aí, eu vou fazer técnicos com vocês, porque... Mas é que eu acho que aí, muito diferente, né? Acho que é um dos maiores poupatentos da história do quadro, né? De técnicos. É. Tá muito... Mas não dava pra imaginar que seria isso. Abel Ferreira, assim, nesse... Tipo, chutou o balde. É uma diferença muito enorme. Nesse momento, sim. Nesse momento, é um técnico que chegou... Os dois chegaram mais ou menos... Os dois têm... O Abel tem um pouquinho mais de tempo que o Rogério, né? Mas nada muito, assim... Muito grande. Tem algum... Sei lá, um mês. Acho que é isso, né? Um pouco de tempo. É, não vou me lembrar de cada vez. Um pouquinho, um mês, um pouquinho. Mas um tem completamente tudo do clube na mão. O outro fica aí tentando achar alguma coisa e não conseguindo. E um não tem tempo pra treinar, o outro tem. É um dos maiores poupatempos que a gente já viu nesse quadro. Um dos maiores abismos num momento, né? Não é muita diferença, não. É bem pouca, aliás. 4 de novembro foi apresentado o Abel Ferreira e o Rogério Stene, 10 de novembro. É, aí foi. Tá vendo? É o que eu estou vendo. Então, é tipo uma semana de diferença, basicamente. Uma semana de diferença, enfim. É, bem pouco. E aí, Formiga, é muito diferente? Ah, é muito diferente, assim. É muito diferente. O Rogério chegou com um status e não conseguiu dar continuidade. Mas a gente, em várias edições de placa, a gente falou de problemas que o Fortaleza já apresentava. Que a gente precisava ver se ele ia conseguir ou não resolver no Flamengo, mesmo que tivesse outro material humano. E não resolveu. E o Abel Ferreira, acho que faz um trabalho até melhor do que fazia na Europa, em termos de intensidade, volume de gol e tudo. Então, não tem comparação. Não tem comparação. Um, dois, três jogadores do Flamengo. E o resto é todo do Palmeiras, inclusive o técnico. Então, no time, acabou oito a três para o Palmeiras. O Everton é o goleiro. Isla, Rodrigo, Caio, Kusevich e Vinha é a nossa defesa. Então, dois defensores do Flamengo. Aí, Danilo, Gerson, menino, Rafael Veiga, William, Luiz Adriano. Nosso time é treinado pelo Portuga, Abel Ferreira. Mais um português que vai muito bem no futebol brasileiro. Mas também é verdade que já passaram outros por aqui que não foram tão bem assim. Não deram esse resultado todo. Vocês querem fazer o Mano Mano aleatório? Só para fazer um exercício. Eu vejo hoje o Abel Ferreira colocando, se pudesse, o Rodrigo Caio na zaga do Palmeiras. Vejo ele colocando o Gerson. Eu duvido que o Isla jogasse com o Abel Ferreira. Zero chance. Zero possibilidade dele jogar com o Abel Ferreira. Mas só para fazer a marcar aqui. Fica a observação do Vitor Sérgio. Vamos fazer o Mano Mano aleatório. E esse é uma homenagem a Bruno Formiga, o novo surfista que temos na TNT Sport. Vocês vão para grupo com isso aí mesmo? Mineirinho ou Medina, o Bruno Formiga? Quem você vota? Eu fico com a declaração de 2017 do próprio Mineirinho, quando ele venceu o Medina numa bateria. E falou, cara, estou reverenciando porque é o cara que me ensinou a ser campeão mundial. Então, tipo assim, o Medina é o cara que abre as portas para essa discussão aqui. O primeiro ocupou um lugar que o Brasil nunca tinha ocupado. Tem um instituto que é maravilhoso. que forma, né? Ele tem uma categoria de base. Filmos, moleque. É muito legal, cara. O Instituto Medina e Maresias. Ele filma os moleque. Mostra depois para ver movimentação e tal. Eu vou no Medina aí. Nossa, o cara... O que ele fez era inédito e abriu as portas para os outros. Então, acho que... E ainda está aí competindo e ganhando. Então, é preciso tirar o chapéu. E é um fato que ele foi o primeiro a vencer. Mas, assim, já era uma onda, né? E o Medina... E é um belíssimo casal com Yasmin e Brunei, né? Diga-se passada. E o Medina não é bem mais novo que o Mineirinho? Então, ele ganha e vai continuar ganhando, né? Eu acho que sim. Vou olhar aqui para você. Você quer votar, Vitor Sérgio? Não, é. Porque, assim, eu não conheço muito da matéria, mas o Mineirinho apareceu como um cara que... Ah, vai ser o campeão mundial do Brasil e tudo. O Mineirinho tem 33 anos. O Medina é bem mais jovem. 27. E o Medina tem 27 anos. É o que eu estou falando. Eu já cobri surf muito tempo quando eu trabalhava no lance. Não, o Mineirinho é mais antigo mesmo. É, eu trabalhei... E aí eu fazia muita matéria e conversando, as pessoas falavam, ah, o Brasil nunca vai ter campeão do mundo porque brasileiro não ganha etapa. O brasileiro compete bem, 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 mas não ganha. Na hora de ganhar etapa, não ganha. E o Medina conseguiu fazer isso, ganhar etapas sucessivamente e tudo. E quando o Medina foi campeão, já se esperava que o Mineirinho tivesse sido antes. Não foi. E quando ele foi, já nem muita gente não esperava. Então, acho que isso diz muito, né? Um desbravou e acho que meio que... O mais novo desbravou. É, o mais novo desbravou. O Mineirinho que a gente esperava lá atrás acabou ganhando. E o Medina, pra não deixar dúvida, já ganhou outro, né? E agora temos Filipinho Toledo ainda, né? Que é mais novo deles todos, que tem 25. Mas a verdade é que eu não vou votar em nenhum deles, eu vou votar em Kelly Slater. Meu grande amor, minha paixão da vida. Como é gato Kelly Slater, né? Além de tudo, ganha tudo e tudo mais. E é muito gato. Por isso que eu digo que é dos carecas que elas gostam mais. Mas ganhou muito. Mas ele é foda. É uma lenda desse chapote. Com 48 anos, ele tava disputando semifinal agora em Pipeline, cara. É uma parada muito assustadora. Eu acho que se bobear, é a maior dominância do esporte aí. Porque ele passou por, pelo menos, sei lá, quatro gerações de surfista e ganhou de todos, né? Então é bizarro, assim. São 11 títulos mundiais, batendo os 50 anos quase já. Imagina se esse homem é campeão com 50 anos. Esse homem é maravilhoso. Então tá, com esses elogios todos à Kelly Slater, a gente acaba o mano-a-mano. Bem aleatório, falando de surf. Porque a gente fez o mano-a-mano aleatório. Beijo pra todo mundo. Dicas aqui, por favor. E dá aquela espalhada nesse vídeo, porque vai que o resultado do jogo não tem nada a ver com o resultado do mano-a-mano. Várias vezes acontece. Então, espalha o vídeo, tá? É nóis. Beijo. Um abraço.